Então vamos aqui nessa missão. Querido Big Bang, tem que plantar bomba no túnel durante a noite. Uma hora é o horário que... ...de a noite. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Kurt! Estou aqui, Gray. Droga, não está funcionando. Não funciona? Não esperava por isso. Bom, um pequeno ajuste deve resolver. Primeiro, abra o compartimento com uma incisão. Logo abaixo da garra negativa. Vá cortando. Uma hora vão aparecer os cabos. Agora cheque a solda nos dois cabos verdes e nos três vermelhos. Aposto que é o cabo verde. Eu estava bebendo quando armei eles. Tá bom, tá bom. Posso ver que foi uma besteira da minha parte. Aê, funcionou. Perfeito. Detonou o ninho e a barreira. Dá pra atravessar o túnel agora. Aê, eu estou falando, cara. Se eu montei, foi pra explodir. Venha me ver. Eu vou te passar o esquema. É isso aí. Vai que é nosso. Fazendo a missão a noite. Né? O que tem que ser... O que tem que ser? O que tem que ser? O que tem que ser? O que é? O que é? Fantástico. Agora tem a segunda parte do desafio, né? Mandei aqui... É... Sobreviver na noite aqui. Ainda é. Mandei dez da noite. Vai até seis da manhã. Ou sete da manhã no outro. Ai, ai, ai. A galera é essa. Não estou indo todo o vídeo agora. Para somar essa parte. Só mais um pouquinho, cara. Vindo noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é? Tem horas que batem na escuridão. Tá contada. Aí se eu não tiver a população... Na área de cabelo. Tchau, tchau. O que é que é? Errou. Tchau. O que a gente vai fazer? Eu morri! Caralho! Olha isso Caralho Apenas um pouco E a gente só vai mostrar A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Eu marquei aqui o ponto Tem uma carga Para pegar Que elas pegam ela antes dos bandidos Cai a chuva Conseguir chegar na carga Peraíram Peraíram Criar Criar Diz Vem Diz Esqueciente Criar Se você cansa, tudo fica mais fácil Agora, para pegar a carga da índia de madrugada, eu acho que não vai parar Os foláteis estão na área, os foláteis são esses, tem um alelo lá Aqui nesse TV, vamos ver que horas são Três e quatro da manhã Vamos dar uma pausa na gravação E aí E aí Vamos ver Pegamos a carga, escapando dos bíblos 4h55 da manhã, até 6h da manhã para... ...messas animais Cara, o joguinho é bom demais É o que tem me ajudado a me distrair o que eu fiz Daqui a pouco vai amanhecer ...mese de alerta ...messas dá pra você Não precisa ter assistido Já está ...missas Para de fora, policia. Para de fora, policia. Para de fora, policia. Aqui está. Modifiquei um pouco o compartimento. Latas ao invés de baterias. Explosões menores, mas latas são mais fáceis de achar e carregar. Valeu, Kurt. As missões... O que acontece? Eu cobri 15% da história do jogo. E estava fazendo as missões secundárias. Só que fiz todas. Só que essas outras aqui são todas horas de quarentena. Ou essa outra de DLC. Então... A partir de agora eu acho que vou retomar na história principal. E é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.